Um crime na área rural da cidade de Virgolândia, testemunhas que foram a um bar no córrego Estiva contaram aos PMs que um homem de 37 anos intimidou os frequentadores e ainda disseram que ele bancou uma de valentão dentro do estabelecimento. Quem conta essa história é o repórter Miguel Brás. Miguel, esse homem então tomou uma dose de coragem, né? É verdade, Saulo. O valentão foi parar na delegacia de polícia civil, viu? Olha só, a informação que chegou até a PM é de que o homem estava no estabelecimento e a todo momento levava a mão na cintura, o que dava a entender que ele estava armado e com isso intimidava os clientes que estavam no estabelecimento comercial. A PM foi até o local e abordou este homem. Com ele foi encontrado um canivete. Mas durante conversa com este cidadão, ele disse para a polícia que tinha drogas escondidas em casa e que o material era para consumo próprio. Então a equipe foi até a residência deste homem e acredite, Saulo, Dentro do forno do fogão foram encontradas duas armas, uma espingarda e uma pistola. Ambas estavam municiadas. E ainda dentro de um buraco do fogão a lenha, a polícia militar encontrou outros materiais. Então todos esses ilícitos, todos os materiais foram apreendidos e o valentão é encaminhado para a delegacia de polícia civil. Eu volto com você, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom fim de semana. Segunda-feira aqui no MG Record. Obrigado.